O Passat CCR Line chega às concessionárias Volkswagen. O modelo traz para o Brasil a grife esportiva R-Line, que combina harmoniosamente a esportividade e elegância, oferecendo um veículo exclusivo para um consumidor que aprecia desempenho esportivo e visual diferenciado. O estilo do Passat CCR Line incorpora uma carroceria de escultura fluida fortalecida pelas linhas laterais, o teto levemente rebaixado e adianteira imponente que combina a ampla grade cromada aos faróis Bichénon com controle direcional, sistema de lavagem e com faróis de neblina. A traseira integra com perfeição o desenho do vidro com o capô levemente afilado, o friso cromado e as lanternas traseiras escurecidas. Como um carro de vocação esportiva, o Passat CC traz spoilers dianteiros e laterais, rodas de liga leve exclusivas modelo Mallory com 18 polegadas e pneus 235-40 de perfil baixo. Por dentro os detalhes da assinatura esportiva estão nas soleiras personalizadas das portas e no novo volante esportivo de três raios com acabamento em couro e comandos multifunção. Os bancos anatômicos são revestidos em couro e com comando elétrico na parte dianteira, o do motorista com função memória. O acabamento interno tem apliques de alumínio escovado nas portas, painel e no console central, que integra múltiplas funções como a tela multimídia com rádio CD Player MP3, tela touchscreen, tomada auxiliar, porta-objetos e controle do ar-condicionado Climatronic Dual Zone. Também são itens de série a chave eletrônica, espelho retrovisor com comandos elétricos, rebatível, aquecível e com funções anti-ofuscamento automático. O Passat CCR Line também destaca diversos itens de segurança como controle de estabilidade ESP, controle de tração ASR e freios ABS, além de airbags para o motorista e passageiro, airbag lateral dianteiro do tipo cortina para a área envidraçada lateral, além do sistema de imobilização, alarme antifurto e sensor de chuva. Outro diferencial de segurança e praticidade é a função Park Assist, presente em outros carros da linha Volkswagen, que faz balizas automaticamente e o freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, que mantém o veículo parado em qualquer inclinação de piso enquanto o acelerador não for pressionado. Com o sistema ACC, controle de velocidade e distância, o Passat CCR Line mantém automaticamente e de forma segura a distância programada em relação ao veículo da frente, podendo também manter a velocidade de cruzeiro desejada, também quando não tem veículo na frente. Com isso, temos um aumento na segurança, principalmente nas estradas e vias de trânsito rápido. Sem dúvida, o grande diferencial deste verdadeiro esportivo é o seu desempenho. O Passat CCR Line é equipado com o motor V6, 3.6 litros de 300 cavalos, transmissão DSG de 6 velocidades, Tiptronic e tração 4 motion integral permanente. Esse conjunto entrega elevado torque de 35,6 KGFM a 2.400 RPM, acelera de 0 a 100 km por hora em 5,6 segundos e alcança velocidade máxima de 250 km por hora limitada eletronicamente.